Um raio-x do acesso à justiça no Brasil. Um Atlas lançado hoje pelo Ministério da Justiça traz mapeado o atendimento e o acesso aos serviços da justiça pelo brasileiro. Nesta defensoria existem 26 defensores públicos que prestam serviços jurídicos à população de baixa renda. São causas previdenciárias e trabalhistas as mais comuns. A Aline está buscando uma indenização. Foi demitida da empresa em que trabalhava. Mas a demissão foi ilegal. A Aline estava afastada por motivos médicos, já que precisava fazer uma cirurgia no joelho. Estou na expectativa de ir para janeiro ver se consigo ganhar a causa pela defensoria. No caso de Aline, ela encontrou a Defensoria Pública Federal depois de passar por outros órgãos judiciários. Foram eles que informaram a ela sobre como buscar os direitos negados. Mas não é sempre assim que ocorre no Brasil. Para a justiça ficar cada vez mais próxima das pessoas, foi lançado o maior conjunto de informações já reunido no único banco de dados no país. O Atlas de Acesso à Justiça no Brasil. O banco de dados, que pode ser consultado pela internet, traz, por exemplo, mapas com a localização de cada uma das defensorias públicas, como esta localizada nos estados e no Distrito Federal. O Atlas chega até a traçar uma rota sobre como chegar numa defensoria estadual ou federal da forma mais rápida possível. O banco de dados também traz o Índice Nacional de Acesso à Justiça. O INAJ Nacional tem média de 0,13. Acima deste índice, existem apenas nove estados e o Distrito Federal. Já o pior acesso é registrado nas regiões Norte e Nordeste. Para a Defensoria Pública Federal, o Atlas aumenta a transparência e o controle da sociedade brasileira sobre o judiciário do país. Além de indicar em que partes do Brasil os recursos investidos precisam ser ampliados. Acesso à justiça feito pelo Atlas é importantíssimo. É muito importante até para sabermos onde alocar investimentos, onde o Estado brasileiro vai investir em determinadas áreas. Nesta tarde, quando lançamos este Atlas, nós estamos caminhando para a construção deste Estado de Direito. Por quê? Primeiro porque estamos fotografando, estamos dando dados, estamos sendo transparentes, estamos mostrando quem tem acesso à justiça e quem não tem, como forma de alavancar alternativas de construção futura. Obrigado.